O assunto sobre essa pendenga na saúde, o doutor Pedro Alcântara de Souza, que é o coordenador regional de saúde, me disse aqui, Geraldo, a questão da saúde de Juazeiro é grave, né? Uma crise jamais vista na saúde de Juazeiro. É intervenção já. Solicitei uma reunião com o presidente do Conselho Municipal de Saúde para sexta-feira à tarde, porque a população está exposta. Aí ele mandou um Aldo aqui falando. Geraldo, um abraço a você, sua equipe, ouvintes do seu programa. Geraldo, é estarrecedor o que está acontecendo na saúde de Juazeiro. Temos acompanhado os últimos momentos. Quatro secretários de saúde recentemente foram nomeados. A saúde está servindo. A nossa população está exposta à necessidade prevente de uma ação. Conversei há pouco com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o pastor Robson. E acertamos a reunião para sexta-feira à tarde, para que possamos discutir esse momento crítico, sem precedentes, que a saúde de Juazeiro vive. Repito, a nossa população está exposta. Todos conhecem o meu procedimento. Não faço política do pior pelo pior. Há mais de 50 anos, faço saúde. Sempre procurando atender a nossa população, independente do extrato social. Mas chegou ao limite. Quatro secretários, nomeados recentemente. Dois médicos, dois advogados. E não vejo nenhuma solução a curto prazo para a saúde de Juazeiro. Portanto, a nossa proposta para o presidente do Conselho Municipal de Saúde será para que façamos uma força-telefa envolvendo o Ministério Público, Comissão de Saúde da Câmara Municipal e a quem outras pessoas interessem, para que possamos colocar Juazeiro no rumo da sua saúde municipal. Nunca vi na minha vida coisa igual. Repito, a nossa população está exposta. Por isso, há necessidade. Tenho ouvido vários segmentos da sociedade, nas redes sociais, variadores, pessoas responsáveis, que têm compromisso com Juazeiro. E é só uma voz. A saúde está no caos, está colapsando. Então, não podemos permitir a necessidade, se possível, até de uma intervenção na saúde de Juazeiro, para que a população não venha a sofrer mais do que a gente está sofrendo. Estamos dispostos a se dedicar a elaborar. Não apenas da crítica pela crítica, que nunca fiz política assim. Meu desejo é poder contribuir, como cidadão, como médico, como coordenador do Núcleo Norte de Saúde, para que possamos procurar um caminho, uma luz para a saúde de Juazeiro, que está à deriva. É incrível. Eu nunca vi na minha vida a situação como a saúde de Juazeiro atravessa. Não vejo, a curto prazo, através da administração atual, nenhuma solução para o que ocorre. Portanto, há necessidade que nós, enquanto sociedade, tomemos conhecimento para que a nossa população não venha a sofrer mais ainda. Um abraço, Gernaldo. Muito obrigado pelo espaço. Tranquilo.